Oi gente, eu tô aqui hoje porque eu gostaria muito de agradecer do fundo do coração todo mundo que tá participando do projeto Suninho Zen. Eu tô aqui hoje mostrando pra vocês essas caixas porque vai ser a primeira leva de mantinhas que a gente tá mandando pelo correio. Essas daqui vão pro Rio Grande do Sul, tá cheia a caixa e essa daqui vai pra São Paulo. Essa do Rio Grande do Sul vai pra Patas Dadas e essa aqui de São Paulo vai pro projeto Segunda Chance. Na sexta-feira a gente já enviou pra Quatro Patinhas, na verdade como a gente é do Rio a gente acaba tendo contato com a responsável lá pela ONG, então a gente já enviou pra eles e agora a gente vai enviar pelo correio. Então eu quero muito, muito, muito agradecer a todo mundo que tá participando. As mantinhas Gês acabaram, graças a Deus, e graças a vocês a gente tá fabricando mais. Em breve a gente já vai ter no site. Ainda tem as mantinhas que são médias, né? Na verdade tá cadastrada como P lá, mas elas são médias. E muito obrigado pra todo mundo que tá participando. Aqui na etiquetinha a gente coloca o número do pedido pra ficar tudo bem as claras e a gente vai mandar o código de rastreamento também pra todo mundo que participou, informando pra onde que tão indo as mantinhas. E gente, eu só tenho muito a agradecer, obrigada mesmo. É um sonho poder estar ajudando. A Zen Animal, ela começou pequenininha e a gente tá crescendo com amor e com carinho de vocês. Muito, muito obrigada. E que bom que a gente tá podendo ajudar, que a gente sempre desejou muito isso e a gente não tinha conseguido ainda. E vamos, espero que a gente repita esse projeto muitas vezes. O inverno ainda nem começou, né? E a gente vai continuar, a gente tá produzindo mais. Muito obrigada. Um beijo.